Ô fotógrafo, então você não pode falar mais de Cannondale não? Posso galera, pra quem não sabe, a Calloy faz parte de um grupo, que é o grupo POM, que é Calloy, Cannondale, GT, Cervelo, enfim, tem muita marca top aí. Inclusive, essas tecnologias obviamente são ali compartilhadas entre o grupo, por isso que a gente vê também essa grande evolução da Calloy esse ano, como marca, como geometria, como outras coisas aí também que eu não posso falar, né? Mas aqui, estou aqui ao lado, sentadinho aqui perto das roads da Cannondale, inclusive é a bike de estrada que eu utilizo. Basicamente a Cannondale vai ter assim, Super 6, 1, 2, 3 e aqui a high mode da marca, tá? É o LEB 71. O que significa esse LEB 71 aqui, fotógrafo? É o tipo do carbono utilizado nessa bike. E aí eles pegam tudo que tem de melhor e mais moderno no mercado e colocam dentro de uma bike pra ser a bike high-end, a bike do time, né? Como uma nomenclatura e utilizando tipo a ideia da Calloy ali. Então, ó, temos a 1 e aqui, ó, é o seguinte, a Cannondale é a 1, a 1 é a mais top da Super 6, a 2 é a bike intermediária, a 3 é a entrada dessa parte de road e essa é a high-end, é a top de linha, tá bom? Então a gente tem essas diferenças aí dentro da Cannondale. Olha o grafismo dessa bike, cara. Ela é verde, ela é roxa, ela é cinza, ela é a cor que ela quiser ser dependendo da luz que bate nela. Já vem com as rodas aí hologram de carbono, tá, galera? A Super 6 1 já vem em carbono e a Super 6 2 também já é carbono. Essa Super 6 3, que é a de entrada, ela vem com uma roda em alumínio, tá? É a nossa Super 6 Evo CRB3. Uma bike com grafismo bem bonito também. E essa daqui, obviamente, né, também com roda de carbono, toda no Dura Ace. Uma bike bem bonita, bem diferenciada, viu, gente? Guidão aqui já integrado. Eu, a 2, tenho muito o meu coração. Gostei muito dessa cor dela aqui, esse azul. Eu gosto de coisa colorida, né, então... Mas essa daqui também, com essa mudança de cores dela, me chamou muita atenção. Embora ela seja isran, eu teria que trocar, né, que eu sou shi, mano. Mas aquela azul ali, no meu modo de ver, ainda é a mais bonita, meu filho. Não tem jeito, não. Ó, detalhes aí dos grafismos pra vocês. Super 6. Cilinho. Olha esse canote, olha o detalhe do canote aqui, ó. Cê tá maluco, ó. É bike demais, galera. Tá limpando aqui a poeirinha, pra vocês verem. Que não é sujeira, não. É a marca do carbono no guidão mesmo. Esse... Parecendo uma... Sei nem falar essa palavra, não. Que eu tô tentando falar. Mas é... É lindo, né? Ó, o cockpit. Bem diferenciado também. Obviamente, os 3 hidráulicos, né? Esse, um, Force. E a 2, é o Tegra. Que é a relação que eu uso hoje. Esse aqui vem com 105, tá, galera? Mas lembrando que é hidráulico. Então, já é uma bike carbon de estrada, de entrada, né, digamos assim. Mas já é uma entrada bem, bem acima aí do... Do que a gente tá acostumado a ver. Falando um pouco mais aí de entrada, se liga. É DT Suisse. O aro dessa daqui, de alumínio. Né? Com uma relação aí 105. Essa é a bike de entrada carbon, né? De estrada, da Cannondale. Mas é igual eu tô falando. É uma entrada que já vem com uma relação muito boa. Com rodas muito legais. Aí, ó. Os cubos dessa daqui, da A2, da A1, são HG. Né? Hologram. E essas rodas com esse perfil mais largo aqui, que eu acho que dá total diferença. Pneus Vitória. E mais um tiquinho do grafismo aí, pra vocês. Da linha Super 6, da Cannondale, aqui no nosso estante. Pessoal, lembrando mais uma vez que a Cannondale, ela faz o seguinte. É 3, 2, 1. Então, a Scalpel Carbon 3, ou Carbon 4, é a de entrada. Depois vem 3, depois vem 2, depois vem 1. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês aqui, Scalpel Carbon 4, da Cannondale. Ó, tô com os specs dela ali, Carbon 4. Já começa com uma suspensão RockShox Seed. O quadro em carbono, com esse novo grafismo, né? Que a Cannondale tá utilizando. Ela é uma bike com uma relação XT. Com uns aros, né? Stance Crest. Já vem com pneu Max. Cilindro Prologo. Scalpel Carbon 4. Aqui a gente tem freio Shimano. E o interessante, ó. Como que é o acionamento? Isso aqui muita gente não conhece, né? Trava aqui da suspensão. Ó, pessoal. Essa daqui é a Carbon 3. Qual que é a diferença? Ela já vem com o freio Deore. A suspensão é a mesma, Seed. Os aros os mesmos. Pneu é o mesmo. E a relação lá atrás é uma XT. Lembrando que as duas também já vêm com o Canote Retrate, tá, galera? Isso aqui é um padrão. Que, inclusive, a própria Calloy utiliza também. Toda Full já vem com o Canote Retrate. Então, ó, Carbon 4, Carbon 3. Agora a gente entra aqui na Carbon 2. Que é um grafismo parecido ali, né? Com a Carbon 1. Mas a relação é diferente. Já vem com o SRAM eletrônico. Um freio Level BRZ. Da SRAM também. A suspensão Seed. O cubo já é HG. Olha aí, ó. Que diferentão esse. Pra galera aí que fica sempre ligado nos cubos. As rodas já são da Hologram. Carbon 2, ó. Lembrando que essas rodas já são de carbono, tá? Então se a gente pegar a Carbon 2 já é roda de carbono também. Ó, a relação da Carbon 2 é o GX da SRAM eletrônico, tá bom? Olha o tamanho dessa Roldana, assim. Eu acho isso legal demais. Bike bem bonita. Ah, fotógrafo, mas e as Scalpel com suspensão Left? Onde estão? Aqui, ó. Carbon 1. Aí ela já vem com a suspensão Left. Todo mundo já viu aí que só tem esse lado aqui, né? Os freios SRAM SLV. Um grafismo bem legal. A trava da suspensão aqui. Tipo uma matoca, tá vendo? Ó, open, lock. Open, lock. Isso aqui é bem legal, ó. Geralmente a gente aperta aqui, né? Aqui é o canote retrátil. Canote retrátil. E aqui a trava das suspensões. Eu gostei muito disso. Achei bem legal. O guidão já é integrado com a mesa. É um conjunto aí top de linha da marca. E a nova geometria, né? Das Scalpel. Quem me acompanha aí sabe que eu já andei de Scalpel. E sabe que a geometria mudou. Também rodas de carbono. Já é uma bike bem completona. Top de linha. E lembrando, né? Que a top, top, top da Canondale sempre vai ser a Lebe 71. Que é aquele carbono diferente. Agora, dê uma olhada no grafismo dessa bike. Olha isso, cara. Pra mim, ganhou de grafismo da Canondale, viu? Como o grafismo mais legal que tem. Se liga nos detalhes dessa bike. Tô até calado, né? Porque não tem nem o que falar dessa bike. Olha isso. As rodas de carbono, DT Swiss. Olha o grafismo dessa bike. Ah, lembrando. Toda eletrônica. Inclusive o acionamento do canote retrato, tá? Tá sem a bateria aqui, mas aqui vem uma bateria. E isso aqui, ó, tudo eletrônico. Acabeamento da suspensão, tudo interno também. Obviamente já vem com uma left de carbono. Pra mim, uma das bikes mais bonitas que eu já vi da Canondale. Inclusive o grafismo segue aí dentro do guidão, tá? Não é só no quadro, não. Meu Deus, que bike. Que bike. E aí E aí